Fala minha tropa, estamos aqui mais uma vez para trazer dessa vez várias formações em um só vídeo então dessa vez a gente vai trazer as top formações da semana, escolhi 11 formações aqui rapaziada e vou passar para vocês agora aqui, não é passar não, é passar viu, então vamos lá, tá na tela aí logo a primeira, logo de cara do Argentino Júnior rapaziada, o Argentino Júnior aí vem na formação 4-1-3-2, aquela formação que o meio atacante está um pouco mais perto dos atacantes ali e você usa um MLE e um MLD, vou mostrar a vocês onde é que ela fica aqui para ficar mais prático na telinha de cá com o jogo aberto, a gente vem aqui em formação de usuário, time ideal vai lá em América do Sul, Campeonato Argentino, que é Liga Argentina e aqui está o Argentino Júnior rapaziada então o Argentino Júnior dá formação braba aí para quem gosta de jogar pelas pontas e tem um meio atacante ali perto dos atacantes a próxima formação é a braba também, rapaziada, essa aqui é a 4-2-2-2, é a do Porto com os meias ali mais aberto os meias de ligação você pode usar volante nela também e aí tudo linha reta com um pouquinho de curva ali né você vê que o MLD e o MLE é um pouco com a curva ali, já enfrentei um cara usando ela e é uma formação boa só porque os quatro ali do meio vão chegar junto e vão marcar junto porque os MLD e o MLE ajuda a marcar bastante entendeu rapaziada e a formação está aqui também no... você vai na Europa... cadê? Liga de Portugal e aqui está o Porto rapaziada então aquele mesmo esquema né a formação secreta que todo mundo usa aí e aí você vai botar lá na escalação e bota padrão que aí vai aparecer e a formação aqui é a braba a 5-1-2-2 rapaziada e é do Estudiantes lembrando que é o técnico do Estudiantes na realidade na verdade na vida real Zin Elinsk não sei se ele tem alguma... pode ter alguma ajuda porque eu usava no PES 21 5-1-2-2 e era Zin Elinsk só não sei se pode ter alguma influência mas aí está Zin Elinsk 5-1-2-2 aquela formação básica para vocês aí que vão comprar o pack do Arnold muito boa para usar o Arnold ali para avançar e ela está também rapaziada na Liga Argentina América do Sul vocês vão na Liga Argentina e lá está o Estudiantes cadê? aqui está ele embaixo de Gimásia La Plata o pai manja no Argentino e a próxima formação vamos lá, vamos lá, vamos lá é Espartapraja então rapaziada Espartapraja é mais uma formação braba aí é a formação aí 4-1-3-2 com o mate o mate ali reto e os MLMLD um pouco avançado também para apoiar muito é aquela formação de um tempo atrás que eu divulguei né só que era Coreia do Sul e não estava pegando estava dando um erro e agora veio no Espartapraja Espartapraja está na Europa e em outros vocês vão na Europa desce até lá embaixo bota outros e aqui está o Espartapraja então é a Braba também e muita gente está usando e está dizendo que está ótima para atacar é a 4-1-3-2 a próxima formação da semana é a do Países Baixos gostei também achei interessante é uma 5-2-1-2 e aí você joga ali, pode jogar com dois volantes vai ser uma retranca full mas pode jogar com meia de ligação e um volante e um mate ali no meio é boa para quem joga pelo meio e ela está na Europa é a seleção da Holanda aí rapazes Países Baixos nem sei porque botaram com esse nome aí você vai na Europa vai lá embaixo e aqui está o Países Baixos é a formação 5-2-1-2 a próxima formação a gente vai com o Wolfsburg que é da Alemanha só que não tem campeonato alemão aqui né é 3-2-3-2 você pode jogar você pode jogar ali com pode jogar com dois volantes pode botar um lateral aqui rapaziada aqui nesse print aqui está o João Cancelo na lateral esquerda mas é porque eu fui tirar um print aleatório você pode botar João Cancelo ali de MLD para ficar cruzando né galera que gosta do cruzamento aí sabe que o cruzamento está bugado e o Wolfsburg está na Europa em outros rapaziada você vem Europa vai lá em outros e ele está aqui ó lembrando a só fugindo do padrão o uniforme desse time é top viu daora quem gosta de uniforme aí a outra formação é a da seleção do Oman é a 4-3-1-2 né é só um pouco receoso em falar porque é meu xodó 4-3-1-2 e essa daqui é o ZMLG um pouco recuado você vê que ele é um pouco atrás então ajuda bastante na marcação e fica bom para sair então rapaziada é a seleção aqui a seleção do Oman está em Ásia e Oceania Oceania vocês vêm aqui em vai lá em Ásia Oceania procura seleção e está aqui Oman aqui ó embaixo de Tailândia e em cima ou embaixo de Emirados Árabes e em cima de Tailândia vamos na próxima formação do dia que é o Bruce que é a 4-2-2-2 xodó de muita gente aí com dois mate rapaziada ela aí só tá ela essa semana hein quem não conseguiu pegar na outra semana e tá atrás é o Bruce que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro rapaziada o Bruce aí é 4-2-2-2 você joga com dois mates também acho que pode jogar com um mate um meio de ligação ali e é a Brabinha também quem sabe jogar muito com ela se dá muito bem ela está na América do Sul Campeonato Brasileiro Série B e aqui está o Bruce então quem gosta da 4-2-2-2 aí com dois mates gosta de jogar com dois volantes é o Bruce que essa semana a próxima formação é a do Kawasaki Frontale acho que ele é assim é uma 4-3-3-3-3 rapaziada um pouco recuada ali os meias de ligação e aí você vai ajudar ali o volante né com esses meias e aí tem que tacar ali bola ali pros ponta correr e ralandão só gol de cabeça do homem esse time está na Caxima Frontale está na Ásia aqui você vai na Ásia e Oceania e vai na primeira divisão aqui está ele primeira divisão do Japão Caxima Frontale rapaziada vamos na próxima formação só lembrando já vai deixando um like no vídeo e comenta aí embaixo qual formação vocês estão usando essa semana ah e essa aqui que vem agora é a que eu estou usando né a 4-3-2-2 com os meias de ligação fechadinho para fazer tabela pelo meio é perfeita para falar que nem Ítalo é GGzada rapaziada Internacional está na América do Sul né todo mundo sabe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro não preciso nem mostrar a tela do celular porque todo mundo sabe então quem quer aí que fica me perguntando lá qual é a tua formação é é Internacional tem outras formações nesse estilo que é o Young Boys e Loser da Suíça rapaziada também são brabas a próxima formação é a ST Gallen da Europa Suíça não sei nem se eu escrevi o nome certo aqui na imagem né mas aí quem gosta de uma formação com os meias ali atrás ali todo mundo em linha reta é essa aí eu vou mostrar onde é que fica a o time do ST Gallen se vê em Europa Europa bota aqui é Credit Suíça é isso mesmo eu botei um C ponto Suíça ali e aí aqui está ST Gallen rapaziada é essa quatro três um dois aí os os três pode usar três meses de ligação ou três volante em linha reta ali rapaziada e dá braba e é foi a última formação do vídeo aí então rapaziada é isso aí mais uma vez mais um conteúdo top as formações semanais dessa vez eu não trouxe uma formação específica eu trouxe logo várias e aí a gente vai testando nessa semana de live aí mas é as que estão top aí pra vocês aí que gostam de ficar mudando formação toda semana que fica me perguntando o freire com a formação da semana qual é isso qual é aquilo então é isso aí rapaziada desde já agradeço aí quem está assistindo esse vídeo já deixa aquele like já comenta compartilha o vídeo com os amigos aí que estão procurando formação metrô que você sabe que é muito importante pro canal ajudar a compartilhar o vídeo então minha formação é a outra que é essa aqui que eu estou botando na tela esse está o meu time da semana aí que é a 4 3 1 2 com os meias de ligação fechadinha rapaziada então é isso aí tamo junto obrigado pela presença de todos não esquece de deixar o like lembrando live todos os dias 11 da manhã então rapaziada tamo junto e o nome do peixe é Pinote fui tchau tchau